Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Porra! Esse é o Polo, esse é o Polão, líder em março de vendas, passou o Fiat Strada Pra mim é surpresa, não vou mentir pra vocês não Então pessoal, ah não, peraí, peraí, desculpa, eu me empolguei Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Tô a bordo do Volkswagen Polo Highline 2024 Que não é da gama das sete versões, na verdade tem uma oitava versão que já já eu falo Não é o mais vendido, né? Mas o track que arrebenta é MPI Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês e tornem aí, tornem aí Sensacional, muito bom ter a companhia de vocês Vocês viram na chamada do vídeo, né? Qual o segredo do Polo pra ter esse sucesso todo? Vamos falar já já sobre isso Então pessoal, realmente é só alegria, eu tô muito feliz Sou o proprietário do Highline 24, na data desse vídeo aí, né? Chegando já já aos cinco meses que eu tô com esse carro E olha, eu tô realmente muito feliz Não só por ser proprietário desse carro, pela resposta que eu tenho do carro Lembrando sempre que eu também faço por onde, né? Eu faço o dever de casa Por exemplo, tô aqui na Via Dutra, Casa do Alemão aqui Fiz o pit stop, Via Dutra, município de São João de Meriti, né? A filial aqui da Casa do Alemão que eu vim comer meu croquete de carne Tomar aquele mate com limão Fica aqui no município de São João de Meriti, sentido Rio-São Paulo, né? Então eu parei aqui e da minha casa até aqui Olha só pessoal, eu vou até adiantar Eu ia fazer isso depois, mas eu já vou adiantar Olha os números que o Polo me trouxe aqui Me apresentou aqui, da minha casa até aqui Vou falar os números aqui, vou ligar nessa GoPro E percebi também que, né? Tive uma certa dificuldade quando eu peguei o som um pouco de frente aqui nos vidros O que é que eu fiz? Tem vídeo aqui no canal Fui na mala do meu carro, peguei o limpa-vidro direto Com uma microfibre especial de limpa-vidros Fiz a limpeza desse vidro, do vidro traseiro Desse meu retrovisor, do outro retrovisor Desse vidro aqui e desse aqui, tá? Só esses dois aqui não tem necessidade Porque não vai me atrapalhar em nada E foi uma coisa emergencial Então o vidro agora aqui está em melhores condições Para que eu dirija com mais conforto, mais segurança E com uma melhor visibilidade Porque se você tem uma melhor visibilidade Você tem um conforto maior Você tem uma visibilidade melhor e mais segurança Que não vai ter problema mesmo sendo de dia Agora vamos ligar essa GoPro aqui Porque eu vou mostrar para vocês Vamos lá GoPro Está aqui, pé no freio, chave presencial no bolso Botão Start Top Essa versão é chave presencial Olha os números do polão Quando eu cheguei aqui Olha aqui, ó Deixa eu apertar aqui o trip Olha só, rodei 31.6 km Perfeito? O carro me deu uma média de 18.8 km Já baixou para 18.7, mas cheguei com 18.8 Ou seja, 19 km em média E vim 28 minutos Vou até aproveitar Para zerar aqui a vista geral Então 19 km com litro Sensacional, né pessoal? Muito bacana, né? Deixa eu zerar o trip também E da partida aqui nós vamos gravar, né? Vamos botar o polão na pista Com a câmera aberta Porque o polão já está na pista Desde a minha casa até aqui, né? Deixa eu ativar a tela aqui do Volkswagen Play Tá? Android Auto, Apple CarPlay Conexão sem fio Está aqui, eu gosto de usar o Google Maps Show de bola, né? Volante multifuncional, revestido em couro Com uma ótima pegada Regulagem de altura e profundidade Acendimento automático dos faróis Todos os comandos elétricos Dos retrovisores e dos vidros Opa! Deixa eu tirar aqui a música Ar-condicionado, olha só Deixa eu botar a recirculação do ar Desativar aqui, ó O Start Stop, né? Então está aqui, ó Câmbio automático de 6 de velocidade Modo manual, moto esportivo A letras atrás do volante Motor 170 TSI Freio de mão aqui Bem regulado Reparem o acabamento interno Olha os números aqui Que já já vou falar Da venda do Polo Em março Estamos em abril E está aqui, ó Essa panorâmica do carro Em respeito, aí A audiência rotativa do YouTube Botei as luzes brancas, né? Fiz o upgrade das luzes brancas Né? Nos para-sóis aqui, ó Show de bola, né? Ficou muito bacana Então está aqui, ó Esse é o Polão Highline Líder de vendas em março Então está aqui, foram esses números maravilhosos Deixa eu desligar essa GoPro Valeu, GoPro Estou feliz hoje, né, pessoal? Eu sempre estou, né? Quando eu estou a bordo nesse carro Eu fico muito feliz Olha só, pessoal Eu sei que tem muitos aí já querendo Pô, ele não vai falar chupa antes, não? Já, já vou falar Mas está aqui os números do Polo E olha os números que o meu carro Me trouxe até aqui Me mostrou até aqui E olha que eu vim a 100 Não peguei engarrafamento Né? Mas vim a 100 110, 90 Enfim, de 90 a 110 quilômetros Respeitando aí Em alguns momentos A velocidade máxima Na linha vermelha, né? Que é a via que liga Zona Sul, centro do Rio, né? Na verdade, Zona Sul não Porque ela começa em São Cristóvão Liga centro do Rio Até a saída aqui da Pavuna Baixada Fluminense Alguns quilômetros aqui para trás Então teve alguns trechos Que eu andei acima da velocidade permitida E esse carro é maravilhoso Mas qual o sucesso do Polo? Já, já Com esse carro em movimento A gente vai bater um papo Mas os números eu vou falar agora Aqui, ó Botei bem grande aqui Olha só que maravilha Vamos lá Polão em março 27.263 unidades emplacadas Vamos falar vendas? Vamos combinar? Vendas Polões vendidos Da Trek Até a GTS Chegando a oitava versão Que é o Polo Robust Que vai aí para a galera Do agropecuário Do agro, né? Fazendas, enfim Carro pelado Mais pelado do que o Trek Com uma suspensão Um pouco mais elevada Uma recalibração dos amortecedores Da própria suspensão Enfim Olha A Volkswagen realmente Botando Não investe No Highline Não coloca mais itens No Highline No Confortline Enfim, nas versões, né? Principalmente de Confortline Highline e GTS Mas para trás Ela está aí realmente investindo Porque viu, né? De uma forma muito inteligente Temos que respeitar Essa estratégia da Volkswagen Que Dá dinheiro, né? Quer dizer No mínimo O Polo paga o custo Da produção Hoje com certeza Isso acontece Agora Ela quer de repente aí Aumentar mais as vendas do Polo Que é um sucesso de vendas Os números não negam isso, né? Botando essa versão robusta Vendo a Trek Que alavanca Hoje as vendas diretas do Polo Estão em 60% 40% Venda varejo Para nós consumidores Pessoa física E vendas diretas Para pessoa jurídica Ou seja A Volkswagen está nessa estratégia Mas vamos lá De novo, hein? Volkswagen Polo 27.263 unidades vendidas No mês de março Líder absoluto Segundo lugar Fiat Strada 26.580 Fiat Argo Deu uma subidinha 18.053 Números da Fina Brave, tá? Hyundai HB20 18.053 Chevrolet Onix 17.766 Fiat Mobi 14.665 E Hyundai Creta Um sucesso, Creta Continua, né? 13.600 E olha Vendas a varejo, tá? Que não tem venda direta No Creta, não E é um carro feio Para o meu gosto O carro é todo feio Mas é um senhor produto, né? E o mercado realmente Está abraçando esse carro E olha que tem um Creta Para chegar aí, né? Com uma boa repaginada No seu visual Então, Creta 13.600 Em sétimo Em oitavo Renault Kwid 13.134 Em nono Nissan Kicks Que deu uma subida 13.015 E o T-Cross Em décimo lugar Com 12.858 Unidades vendidas Então, o Polão aí Líder, né? Realmente Ratificando aquilo Que nós Temos conversado Seja por aqui Ou lá pelo meu directo Do Instagram Com muitos de vocês Que esse carro Realmente foi um tiro Certo da Volkswagen Lembrando Principalmente para você Que está chegando aqui Agora no canal Seja muito bem-vindo Muito bem-vinda Que lá atrás Em 2022 Quando eu comprei Esse novo Polo Né? Em Se eu não me engano Foi em novembro De 2022 Outubro Ou novembro De 2022 Se eu não me engano Foi em novembro De 2022 Que eu peguei Esse Polo aqui 2022 Highline Na cor Preto Ninja Pretão Ninja Com muitos conteúdos Aqui no canal Eu tomei muita porrada Quando eu falei Que esse carro Ia ser um sucesso Não esperava Que ficasse Sempre na ponteira De vendas Né? Admito isso Mas ia ser um sucesso Porque até 2022 Teve um lapso de tempo Que o Polo Realmente mingou Nas vendas E isso realmente Se comprovou Eu tomei muita pancada E as pancadas Que eu tomo hoje São bem menores E os antes Que insistem Vem aqui no canal Ó O agente Lima VAP O agente vai aí Realmente irritando eles Porque esse carro Indiscutivelmente É um senhor produto E comprova isso Nas suas vendas Independentemente Desse 60% De vendas diretas 40% Né? Vendas de nós A varejo Independentemente De ser o Polo Trek O grande O grande facilitador Desses números aqui Vale dizer também Né? Sim E eu Vocês sabem Que a minha tese é essa Isso não diminui o carro Não tira aí Realmente as qualidades Do carro Fiat Strada Venda direta Argo Venda direta HB vende Venda direta Zonix Venda direta Mobi Venda direta Creta não Kwid Venda direta Kiks Venda direta Mas também Muito mais vendido No varejo Kiks realmente E o T-Cross Venda direta Ou seja Daqui O Kiks Kiks Na verdade E o Creta É que são realmente Tem umas vendas A varejo maior Que as vendas diretas No mais Todos esses aqui Que estão nas décimas Primeiras colocações Do Polo ao T-Cross As vendas diretas Ajudam nesses números O que realmente Não desqualifica Esses carros Então pessoal Vou fechar essa câmera Vou abrir essa câmera Com o carro em movimento Aqui na Dutra Vamos dar um rolé Porque o Polão Pé de pista Esse carro é muito bom De se dirigir Também é muito bom Ter a presença De todos vocês E vamos bater um papo Qual o segredo Do Polo? Por que o Polo Vende tanto? Por que esse tiro Tão certeiro Da Volkswagen Fez com que Esse carro Fosse Os números Estão aqui atrás O mais vendido Na sua categoria Em 2023 O segundo mais vendido Em vendas gerais E O Polo Trek Que muitos especialistas Aqui na plataforma Jornalistas especializados Falaram Vamos botar o Polo Trek Que vai canibalizar O Polo MPI E não canibalizou E na época eu falei isso Será que eu sou tão expert Assim em Polo E Volkswagen Ou chuto bem Vou jogar na mega cena Eu chuto bem Ou realmente Eu estou antenado nisso Me acompanhe nesse vídeo Porque Juntos de vocês Junto com o Polo Todos nós aqui Vamos tentar E vocês evidentemente Participando por aqui Ou lá pelo meu direct Do Instagram Vamos tentar entender Essa Essa mágica Que a Volkswagen fez De um carro Por exemplo Highline Que é muito equipado De um GTS Que é muito equipado Que são os seus dois Os seus dois principais As duas principais Versões do carro Mas que mesmo assim Não são os mais equipados Que mais que é essa? Fique aí E já já A gente volta a se falar Vamos nessa Pessoal Então o Polão aqui Volkswagen Polo Highline 2024 4 em movimento Motor 170 TSI 1.0 Turboflex 3 cilindros Injeção direta 116 cavalos No etanol 109 na gasolina Ele está abastecido Na gasolina Comum da Petrobras Né? Com 16.8 de torque Em ambos os combustíveis Um carro que tem Direção elétrica progressiva Extremamente bem calibrada Com uma ótima pegada Volante revestido em couro Multifuncional Regulagem de altura E profundidade Tem um sistema de freio ABS-ABD Com disco na dianteira Tambor na traseira Tem uma suspensão padrão Merck Pearson na dianteira Eixo de torção na traseira Todo o seu sistema Full LED aí Dianteiro Com DLR diurno Voltando aqui Para o Powertrain Esse motor Muito bem casado Com esse câmbio AQ 160 De 6 velocidades Modo manual Modo esportivo Com possibilidade Das trocas Do modo manual Nas aletas Atrás do volante Ou no próprio Manopla do câmbio Um carro muito completo Acendimento automático Dos faróis Controle de faixa Do farol Da regulagem Controle de tração Estabilidade Assistente de partida E rampa Frenagem de manobra De emergência Que esse carro Mereceria ter uma frenagem De emergência Em movimento Não só em manobra Mereceria ter um SCC Mas esse eu já desisti Pelas informações Privilegiadas Que eu tenho É melhor o Fernando Otávio E todos nós Proprietários desse carro E você Que estudando esse carro Gostaria muito De ter esse carro Com o SCC Pelas informações Que eu tenho Infelizmente Nós não teremos A SCC Nesse carro A estratégia da Volkswagen Realmente É investir Está vindo aí O Nivus Sense Que já está Na data desse vídeo Aparecendo No site Da Volkswagen Bem próximo Ao Polo Highline Polo GTS É um carro Fora da curva É um carro de nicho Maravilhoso Muitos de vocês Com Polo GTS Me mandando mensagens Seja por aqui Ou lá pelo meu Directo do Instagram Falando Fernando Eu vi todos os seus revios Do Polo Highline E comprei o GTS Porque vez ou outra Eu via você Elogiando o GTS Financeiramente Eu pude comprar E fui no GTS Então esse carro Dando essa pincelada Vindo assim Pincelada Do seu Power Train Da sua motorização Da sua estrutura Com a plataforma Modular MQB Esse carro É um carro no chão Com seu design Com seus vincos externos Esse carro Realmente tem um diferencial Que é Que são A sua segurança A sua tecnologia Embarcada Que já já Eu vou falar aqui O conforto Que você tem De rodagem E que leva Realmente O diferencial Do carro alemão Da Volkswagen Na sua dirigibilidade Reparem Olha Vou parar de falar Cabida extremamente Silenciosa Esse motor E esse câmbio Foi um casamento Perfeito Esse motor É maravilhoso Tem vídeo aqui Vou continuar postando Queiram os antes Ou não Alguns infelizmente De vocês ou não Que as vezes Insistem em falar Que alguns vídeos São repetitivos Não são Eu sempre falo isso São vídeos Cada vídeo Tem a sua característica Informações novas Dinâmicas novas Diferentes Então realmente Isso não é verdade E eu sempre feliz Com a audiência De vocês Mas Rebatendo Quando vem Esse tipo aí De argumentos Que aqui não cola Com certeza não cola Esse carro realmente Merece muitos conteúdos Estou aqui na Via Dutra Sentindo Rio São Paulo O carro me dando Consumo agora De 19.6 Dirigindo no modo Drive Muito bacana Vamos vir aqui Para a parte interna Novos bancos Interiços Com uma ótima Ergonomia Na cabine Uma ótima Regulagem aqui Dos bancos Seja de profundidade Ou altura Você tem essas duas Regulagens Que ajuda na ergonomia Porque o volante Tem uma regulagem De altura e profundidade Com esse descansa braço Aqui Que alguns de vocês Reclamam Tem amigos nossos No canal Não muitos Mas uns dois Se eu não me engano Que já falaram Fernando Eu dei uma colchoada Melhor Nesse descansa braço Porque eu acho muito duro Não me incomoda Tem uma regulagem dele Aqui de distância Eu me posiciono bem Aqui A ergonomia desse carro Maravilhosa Visibilidade interna Maravilhosa E você tem O Volkswagen Play De 10.1 polegadas Active Info Display De 10.24 polegadas Que é um diferencial De tecnologia Com as suas funcionalidades Volkswagen Play Eu não sou 100% satisfeito com ele Tenho dificuldades Até hoje Não consegui trazer Do Play Para o app Meu Volkswagen As informações automáticas Vou ver isso Pessoal Com muita sinceridade Só na primeira revisão Do carro Porque realmente Eu acho um absurdo Houve agora Uma atualização Desse sistema E eu não consigo Ter a resposta Que alguns Até de vocês tem Não sei se a maioria Não Alguns me falam Fernando Eu já resolvi Já atualizei Me deram Passo a passo Eu tenho dificuldade Admito isso Mas eu não sou 100% satisfeito Com essa multimídia E acredito Que esse carro E sempre falo isso Não só em termos De outros Itens de série Mas esse carro Mereceria aí Um A Volkswagen Play Que é excelente Multimídia Com um funcionamento Melhor Menos complicado Em algumas etapas Em algumas funcionalidades Suas Do modo de uso E mais intuitiva Com alguns novos itens Nós temos aí Informações De que A multimídia Que vem já no Polo Já perdão No Golf A geração 8 dele MK8 Tem uma multimídia Diferenciada É isso que nós esperamos Então realmente Esse carro Mereceria mais itens De série com certeza E no caso aqui Do Volkswagen Play Ter uma Volkswagen Play Mais intuitiva A parte interna Que você tem Um retrovisor fotocrômico Você tem aqui O ar-condicionado automático Digital Todo em touch Né Que o Climatronic Que com uma funcionalidade Maravilhosa Eu deixei aqui A 22 graus Saída 2 Da ventilação Do ar-condicionado E realmente É um funcionamento Maravilhoso Botei isso Filmes de qualidade Para absorver Melhor o calor Da marca Garvary E realmente É um carro Daquilo que ele tem Que eu falo para vocês Muito completo Vocês fazendo dever de casa Se for botar acessórios Como eu botei Nas luzes brancas Que eu fiz o upgrade Né Seja externas Ou internas Não na parte dianteira Do carro Porque é toda Em full LED Né Luzes brancas Com DLR diurno Mas isso Filmes eu botei de qualidade Luzes brancas Eu botei de qualidade Né Botei tapete de borracha Que eu prefiro de borracha De qualidade Ou seja Aquilo que você Como acessório Você quer botar Num carro Inviste em acessórios De qualidade Então eu fiz essa Em respeito A audiência rotativa Aqui na Via Dutra Num fluxo muito grande De carros Eu abordo De um carro Extremamente seguro Moderno Com powertrain Que leva a economia De combustível Ao conforto Ao silêncio Na cabine Né Um carro Com uma ótima direção Com ótimo sistema de freio E a estrutura Modular MQB Que é o diferencial Desse carro Que dá muita segurança Ao dirigir O polo é no chão E realmente Você vai se sentir Muito seguro Deixa eu jogar aqui Para a esquerda Tem um delay De aceleração Não precisei agora Mas caso você Sinta aí Incomodado Com o delay Ou coloca um turbinador De aceleração Que tem o shift power Do mercado Que é o que eu recomendo Já experimentei Já usei No meu polo 2020 Que eu tive O highliner Na cor prata Tuxena Que foi uma cor descontinuada Mas se você não quer Como eu Que me adapto bem Aqui Já domina o carro É só você colocar No modo manual Ou aqui na manopla Do câmbio Ou dar um toque Aqui direto Mesmo o câmbio Estando no modo drive Você dá um toque Aqui direto Olha só Vou botar aqui Para vocês verem Reduzir para M5 Nesse momento Olha De uma forma emergencial Você vai no modo manual Que aí ele tira O delay da aceleração Tá Botei no modo M6 Sem você ficar Alguns segundos Aqui Aproximadamente Uns 10 segundos Sem mexer nas aletas Aqui ele volta Automaticamente Para o modo drive O câmbio estando Na função drive Aqui Da manopla Então essa introdução Foi muito importante Nesse aproximadamente 10 minutos De introdução Falando do carro Muitos de vocês Clicam aqui Sempre nos novos vídeos É uma medição Que o YouTube me dá De novos telespectadores Então em respeito a vocês Eu fiz essa introdução E agora pessoal De uma forma É o sorriso fácil O sorriso realmente Que vem de uma maneira natural Por que que esse carro Vende tanto? Por que que esse carro Né? Foi líder de vendas Em março Foi líder de vendas Na categoria O segundo mais vendido Em 2023 Com quase 112 mil unidades vendidas Por que que esse carro Em março Vendeu aqui Olha os números aqui Deixa eu olhar com segurança Aqui 27 mil 263 Por que? Só por causa do Polo Trek Por causa do preço Porque os outros concorrentes O HB20 Em termos de varejo Realmente Ele perde bastante Proporcionalmente Aí né? Para as vendas Do modelo Nas vendas diretas Por que o Onyx Por que o Onyx Precira da reestilização Por que o 208 Isso é verdade Não de lançou Nas vendas No mês de março Ele teve menos De duas mil unidades vendidas Né? Por que será Que o Polo é um sucesso? E não era antes É um debate Vocês querem saber Minha opinião? É difícil Falar de uma forma Batendo o martelo De um motivo Dois ou três motivos Não existe mágica Para isso Existe uma boa gestão Hoje O Ciro Poçobon Né? Que é o CIO Né? Né? CEO Né? Não é C&A Né Fernando? CEO aqui Da né? O que é o presidente Da Volkswagen Aqui no Brasil Né? O executivo Que comanda as ações Ele é muito competente Então pessoal A gestão do Ciro Poçobon Realmente é uma gestão Muito eficiente É uma gestão Muito positiva E os investimentos Que a Volkswagen Junto até com outras montadoras Mas falando aqui Da Volkswagen É realmente Aí são números Surpreendentes Né? Então você tem Vai ter aí o New GTS Já tem o New Sense Né? Já tem um Polo Robust Tem o Vai Vim aí Um SUV Da plataforma do Gol Acredito que Enfim Eles estão vendo o nome E tem outros A gestão do T-Cross Né? Ou seja Realmente Há Antes que eu me esqueça Até Há a possibilidade Do Golf Voltar a ser Vendido aqui No nosso mercado Né? Para a alegria Dos fãs do Golf Daqueles que podem comprar Né? Então opa Deixa eu jogar para cá Que vai passar a BMW Aqui Então opa Lá vai ela Vou e o BMW Nada É o Volvão Sedanzão Não vi nem o modelo Qual é Estou aqui na Dutra Né? Sentindo o Rio São Paulo Como eu falei E a bordo Do Volkswagen E Paulo Highline 2024 Então pessoal Qual é a mágica Que a Volkswagen Deu? Por que que esse carro Vende tanto? E tanto Existem Assim Muitas A gente pode Existem muitas possibilidades A gente pode aí Né? Falar de algumas possibilidades Aqui eu acho Né? A mais Coerente É Reposicionamento De preço Aliado As versões Do carro Com a Trek Que pega As vendas diretas Que são 60% Das vendas Do carro Né? Aliado Quer dizer Vamos fazer Essa pirâmide Né? Toda interligada Então Aqui ó A qualidade Vamos falar o seguinte A qualidade do Polo Perfeito? Somado Ao reposicionamento Do preço Que Fez a mudança Do Powertrain Né? Da Highline Na Comfortline Né? Abrangendo Né? O O Essas sete versões Que você vai Agora até com a Robust Mas vamos lá Vamos falar da Trek Que vai da Trek Que é a campeoníssima de vendas Né? É O carro Em março Foi o carro mais vendido no Brasil Né? Com certeza Né? Foi o modelo mais vendido no Brasil Com certeza Se a gente for fazer o levantamento Com certeza Então é Esse triângulo Né? Essa pirâmide Né? O reposicionamento Perfeito Aliado ao preço A qualidade do carro O número de versões E o momento dos concorrentes Que agora vão ter que correr atrás de prejuízo É indiscutível Essa é a opinião do Fernando Otávio Que o HB20 é o senhor produto Mas nessa nova geração Né? Realmente ainda Vende-se mais Tanto o Sedan não vende Né? Sedan realmente Não vende Eu tive dois sedans E não vende É um bom produto Realmente Creta E o HB20 Seja o Sedan Ou o HB20 Ret São ótimos produtos Mas Não caiu no gosto Do consumidor De forma maciça Né? Ou seja Então o Polo pegando isso aí Né? Quer dizer Há toda essa pirâmide Essa vertente Né? É interligada Que o Fernando Otávio acha Preço Qualidade do produto Momento dos concorrentes Do mercado Número de séries E o Polo Treck Que Volta a dizer O que eu falei No início desse vídeo Os especialistas Falaram que ia canibalizar O MPI Enfim E que não Né? Houveram muitas críticas Ao Polo Treck E eu aqui Eu falando Que não Que seria um sucesso E o Fernando Otávio Vai jogar na Mega Sena Por que o Fernando Otávio Acerta mais do que erro? Eu erro Eu erro muito Tanto é que eu achei Que o Polo não fosse ficar No topo No top 5 Das vendas E houve um engano meu De uma forma assim Né? Cabal, né? Quer dizer Realmente eu me enganei Mas eu acerto mais do que eu erro E acerto ao dizer pra vocês Que O Fernando Otávio O Polo E todos vocês Vamos continuar Nos conteúdos aqui Queiram-os antes ou não Vamos continuar, né? A multiplicar As qualidades Dessa versão E falando sempre que Esse carro Na minha visão Não é o melhor Pode ser o melhor pra mim E não pra você Mas é um senhor Rete compacto E que merece entrar No seu radar de compra Esse ano E parece que tá entrando bem, né? Porque não se iludam A Highline não é a mais vendida Mas é muito bem vendida E a Comfortline É que menos vende É que menos tem procura Da gama Das sete versões Vou continuar falando Das sete versões Porque eu acho Que a Robust A Robust, né? Pra linha Agro Tá muito específica Pode ser que daqui a algum tempo Eu comece a falar Que o Polo tem oito versões Mas eu ainda vou continuar Na data desse vídeo Nesse vídeo comemorativo As vendas do Polo Realmente a falar Que Na minha opinião Continuamos aí Com as sete versões Até a gente ver Como é que vai ser Quer dizer Na prática Evidentemente são oito Mas vamos ver aí Como é que vai ser O desenrolar das vendas Do Robust Pra que eu De uma forma Né? Vamos abrir aí Pro Robust Pra que eu fale Das oito versões Volkswagen Marca alemã 70 anos De Brasil Em 2022 Trouxe esse carro Nesse novo reposicionamento Que eu defendo Muitos escrevem pra mim É uma pena Eu sinto falta do 200 200 TSI Sinto falta do câmbio AQ200 Com motor 200 TSI Que hoje tá no Nivus Tá nas duas versões De entradas do Virtus Indiscutivelmente O carro perdeu aqui Você sente aqui na estrada Mas O conjunto do carro Ele tá mais acertado Acreditem Esse carro tá Mais econômico Esse carro tá Mais prazeroso Com melhor acabamento No tiro e bota Da Volkswagen Nesse modelo O sucesso de venda Está aí Escreva aqui pra mim Lá pelo meu direct Do Instagram Se você concorda comigo Se você tem outra Tese Outras linhas De raciocínio Que se a sua opinião Realmente diverge da minha Ou converge com a minha Em parte ou não Enfim Mas a Volkswagen Realmente Ela mostrou Muita competência E o Ciro Poço Bon Tá sendo muito competente Em gerir Nessa nova caminhada Da Volkswagen Nesses investimentos O Polo É o sucesso De vendas E naquele vídeo Que se você não assistiu Vai lá assistir Onde eu falo Quanto mais Eu uso o Polo Mais eu gosto E quanto mais Ele anda Mais ele fica melhor É a verdade Olha aqui pessoal Andando no modo drive Quase 20 km De consumo Na gasolina comum Da Petrobras Aproximadamente 23 minutos Aqui Com essa câmera Ligada Aqui Somando aqui Essa segunda parte Do vídeo Vídeo curto Espero que você não pule Andando a 100 km por hora Via Dutra Aqui são 110 km Modo drive Não tá no piloto automático Imagina se eu tivesse colocado No piloto automático Né Esse carro mostra o que? Aquilo que eu sempre falo Que ele é econômico Que ele é confortável Que ele tem uma ótima direção Que a plataforma Modular MQB É o diferencial Deixa esse carro no chão O porquê do sucesso do Polo Eu acho que é por aí Vamos pro debate Eu sou só alegria Sou um proprietário 100% feliz Esse vídeo É um vídeo comemorativo Eu sei que Muitos de vocês Falam Fernando Às vezes você repete Falando as mesmas coisas No carro Mas é audiência rotativa Eu sou obrigado A fazer isso O meu trabalho É um trabalho Voltado pra Multiplicar Aquilo Que eu Tenho de resposta Desse carro E que eu dou Pra esse carro Como eu sou feliz Em saber Que eu sou Proprietário De um carro Que me dá Esse retorno Aquilo que eu quero O que você quer De um carro Eu quero isso Uma boa tecnologia Economia de combustível Segurança Muito prazer ao dirigir Carro alemão Carro Volkswagen Polo Highline Polo em qualquer Das Oito ou sete Qualquer que eu falei Oito tá bom Das oito versões Que vai da Robust Até a GTS Realmente É um carro Diferenciado E que olha Vai continuar Sendo esse sucesso De vendas Até Quem sabe Chegar a nova Geração Ou reestilização Do Onyx Porque o Onyx Eu acho Que vai bater De frente Com esse carro E esses números Aqui Mantém o Onyx Ainda mesmo Nessa atual geração Com números Elevadíssimos De vendas Pessoal Muito obrigado Pra você Que ficou até aqui Muito obrigado Pra você Que chegou aqui No canal Nesse vídeo Muito obrigado Pra você Que tem me mandado Mensagem Seja por aqui Ou lá Pelo meu direct Do Instagram Dizendo Fernando Eu comprei O Polo Os seus vídeos Ajudaram Muito obrigado E eu como você Sou um proprietário Sou uma proprietária Feliz É isso pessoal Não existe mágica O mercado Nessa categoria É muito competitivo O mercado brasileiro Nos maltrata muito E é muito competitivo Carros muito caros Carros menos equipados Pós-venda Muito ruim E o Polo Aí se mantendo Na liderança Se mantendo no topo Que bacana Muito feliz Antes de encerrar Esse vídeo Eu pergunto Pra vocês Por que o Polo É um sucesso De vendas Será que eu estou certo? Será que é por Tudo isso que eu falei? Pois é Ou por menos coisas Talvez por um motivo Preço Reposicionamento Polo track É difícil É difícil A gente bater o martelo E afirmar em 100% Mas uma coisa Eu falo pra vocês Você quer um hatch compacto? Coloque esse carro No seu radar de compra Ele não é o melhor Todos dessa categoria Com exceção do Honda City São muito bons Mas eu acho que o Polo Merece uma chance sua Olha o meu sorriso Parabéns Polão Líder em vendas em março Parabéns pra todos vocês Que colocaram esse carro No seu radar de compra E levaram esse carro Pra sua garagem Parabéns pro Fernando Otávio E pra todos nós Proprietários desse carro E vamos continuar juntos Aqui pessoal Em muitos outros vídeos E em muitas novas emoções O meu muito obrigado E com certeza Depois de você se inscrever Deixar o like E ativar o sininho de notificação A gente vai se ver No próximo vídeo Um forte abraço Vamos juntos É uma honra Com certeza Ter cada um de vocês Aqui comigo Até a próxima Tchau 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 Tchau